Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Patiflix Dying Light. Estamos agora no quinto episódio, se não me engano. Se eu tiver errado, você vai ver pelo título e tem um link no topo da descrição com a playlist pra você assistir todos os vídeos desde o começo. Lembrando que o Patiflix é 100% focado na campanha, nas lives e no canal de lives. Estão rolando todas as missões, secundárias, upgrades e tudo mais. Você pode ver tudo isso aí com os links na descrição. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Agora o Dying Light vai dividir espaço com o Sifu. Era pra ter vídeo de Sifu agora, mas o pessoal me xingou muito no vídeo do Sifu de manhã pra eu fazer Dying Light. Então vai ter Patiflix Dying Light, tá? É isso. O bagulho é louco. Vambora, já te falo pra vocês. Falei, pô. Não falei? Ah, eu acho que eu falei. Chama, velho. Partiu. Ator? É, mais ou menos isso. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não! Beleza. É um bom jeito de começar o Patiflix, hein? É um bom jeito. É um bom jeito. Tá bom. É isso. Aperta o botão de gravar. Opa, bom dia. Foi um sonho, gente. Foi um sonho. Não morri, não. Eu sei que tinha bugado o rapel. Bom, na moral, apoiem os sobreviventes, mano. Tá maluco? Isso aqui de ficar tendo um rapel pela cidade é bom demais. Ai! Ele tentou me agarrar. Para! Nem fudendo. Moleque, quase morri, velho. Ah, achei um lugar novo. Boa. Olha essa missão. Tá ali, beleza? Na cantina. Curandinho. Te cuida. Te cuida. Vambora. Ah, legal. O que, mano? Tem muito elemento na tela e tem muita habilidade que tá conflitando com as coisas que tem na tela, né? Ai, que legal. É tipo um bar nas alturas. Gostei, gostei. Maneiro, maneiro. Apertar que eu preciso beber uma água que eu esqueci, velho. Mostra isso aí de dar porra. Lawan? Lawan? Lawan, tá aí? Lawan? Acho que eu vou olhar pra ele. Ah, que legal, mano. Vou interagir com o geral? Por quê? É? Você viu o Lawan? Claro. Eu sempre vejo ela. Ah, espera. Você quis dizer hoje. Foi mal. Me confundi com essa animação toda. Não, porra. Eu queria saber se você viu o Lawan semana passada. Então você não faz a... Licença, você viu o Lawan? Não tá vendo que a gente tá conversando? Você é uma pacificadora? Ou... Tô só procurando... Ah. Você é uma pacificadora, né? Sim, mas como eu disse, ninguém sabe quem ligou as luzes. E quando vai voltar nas outras vizinhanças? Tenha paciência. Estamos fazendo o possível pra resolver isso. Só tô procurando uma amiga. Lawan? Você sabe mesmo o que vai fazer se pegar esse touro pelos chifres? Ih! Seja como for, ela deve estar em algum lugar lá fora. Mas você pode perguntar no bar. Esse cara aí tem cara que vai ser importante, hein? A tatuagenzinha de Helena ali, as marcações no braço, a roupa, a barba. Ele não parece personagem genérico não, né? Ah, o dono do bar vai manjar. Tô procurando a Lawan. Sabe onde eu encontro ela? Ela tava aqui agorinha. Você não quebrou o pescoço? Que bom. É ele? O gado de quem você é palavra? Gado? Ah, tá bugado os diálogos ainda. Sério? Tipo o quê? Eu não ouvi nada sobre você. Vou perguntar o que ele ouviu. Ah, sério? Coisas boas ou ruins? Quase boas demais, Gado. Vejo que a Lawan gosta de você. Se encostar o dedo nela, se machucar ela, sua mertinha, eu vou te achar, enfiar uma vara no teu rabo e te dar de comer pros virais. Daniel, sai fora, seu imbecil. Não confio nele. É um forasteiro. Nada além de problema. Nossa, ciúme agora, Denior. A gente nunca esteve junto, sacou? Dá um tempo. Oxi. Do que vocês estão falando? Que os amigos da Lawan são meus amigos. O Denior disse que pra fazer a energia circular, temos que reativar as outras subestações. Bora. Ativa. Faz o quê? Recusar com gesto, pegar a bebida. Recusar cachaça. Ah, me respeita, pai. A estação ligou, mas os cabos não deram conta. Quinze anos tem seu preço. Atrofia muscular e nem misture de. Músculos não usados atrofiam. Anda, a sala do Frank fica ali. Vamos descobrir porque o Waltz ligou a luz pra começar. Ah, eu tenho minha suspeita. Gostei do papo, Gatio. É bom tomar cuidado. Gostei do papo. Meu irmão, só você falou, velho. O que você ainda tá fazendo aqui? Eu adoro, que nem acabou o diário. O que você ainda tá fazendo aqui? A gente vai? Uma coisa sobre o Frank. Tá vendo essas pessoas? Em qualquer outro lugar, elas estariam atacando umas às outras. Mas aqui não. Aqui, elas ficam calmas, confiantes e controladas. Tudo por causa do Frank. Eles respeitam porque ele foi um vigilante noturno. Todos aqui devem algo a ele. Incluindo eu. Se não fosse o Frank, eu não estaria aqui. E onde você estaria? Numa zona escura, como uma mordedora. Ou num buraco chapada e querendo ficar mais chapada. O Frank vai nos ajudar. Você pode confiar nele também. Eu garanto. Pronto? Vamos lá. Porra, você não me engana, Ravik. Eles massacraram a gente. Um por um, como coelhos, porra. Frank, Frank, sou eu, acorda. Você, que porra você tá fazendo aqui? Interrompendo minha conversa com... Só olhar a barba dele, que da hora. Se controla. A gente tem um convidado. Quem é? A porra da rainha da Inglaterra? Tenho que bancar o fino agora? Esse é o Aiden. Ele tá com a chave de acesso do EGS. O Watts usou ela pra ligar a eletricidade da cidade. Chave do EGS funcionado? Quanta besteira. Mostra pra ele. Onde você conseguiu? Com um dos homens do Watts. Então você é um homem do Watts também? Calma, Frank. O Aiden tá do nosso lado. Achamos que ela contém dados que mostram o que fizeram com a gente no hospital. Ah, então você ainda acha que vai descobrir porque o Aldis fodeu a sua infância? Ok. Eu te conto, tá pronta? A barba e o cabelo desse maluco são incríveis. Porque ele é um porra de um psicopata. Quero muito. Ele é fudido da cabeça. Daí o seu santo grau e arca da aliança. Tudo em um, Lauhan. Tá feliz? Aiden, né? Você e a Lauhan podem sumir da minha vista. Eu tenho coisas mais importantes pra me preocupar. Teria funcionado se aquele puto tivesse aparecido na estação de TV. Você tinha razão, Ravik. Porra de traidor. Sem ele a gente ficou que nem crianças atacando tanques com estilingues. Decide sair com o Lauhan e pressionar Frank sobre a chave do EGS. Vamos pressionar. A gente não terminou ainda, Frank. Isso tem informações sobre alguém que eu tô procurando. Preciso saber como ler elas. É uma porra de uma chave, não um diário. Você pode usar pra abrir portas, ligar a eletricidade. Mas é inútil sozinha. Você precisa de um lugar pra botar ela. E antes que fale onde você pode botar ela, some daqui. Você tá me dando dor de cabeça, porra. Ravik, seu filho da puta. Por que você voltou pra essa missão? Deu tudo errado. Tantas pessoas. Tantas pessoas maravilhosas. Pressionar Frank. A Lauhan disse que só você pode nos ajudar. Eu vou pressionar, velho. Eu quero muito uma barba assim, mano. Ela é uma viciada que eu achei na rua. Tá entendendo? Não acredita em mim. Pergunta pra ela. Ela mesma vai te contar tudo. E daí que a gente chegou naquele andar, porra? A gente tava num monte de merda. Nem chegou perto. Talvez a torre não tenha sido conquistada e nem vai ser. Tá entendendo? A gente vai morrer e vai ficar tudo bem. Você vai calar a boca também. Chega. Caguei. Vai, cachaça aí. Parece que acabamos aqui. Vambora. O Waltz ligou a energia com essa chave pela primeira vez em anos. E eu duvido que ele fez isso por bondade. E você não tá nem aí? Frank, põe a cabeça no lugar. Você era uma lenda. Comandante dos Vigilantes Noturnos, porra. Você lembra disso, pelo menos? Esse Frank morreu, Lawan. Ele morreu com os outros na estação de TV. Por que o Waltz ligaria a energia, porra? Não me pergunta. Eu não faço ideia. Mas se estão atrás do banco de dados do EGS, vocês precisam achar um terminal pra acessar ele. Acontece que eu não sei onde pode ter um. E aqueles que sabiam, provavelmente já morreram. Mas a boa notícia é que provavelmente vamos estar mortos em breve. Saúde. Agora venham fora do meu quarto. Eu, velho, vou ser assim? Será? Gosto da ideia, hein? Gosto da ideia. Meter um moico, né? Uma barba com... Caralho, prender uma barba... Oi, caralho, esse bagulho aqui da barba é muito legal, mano. Aí tem que deixar cumpridão, né? Ouviu isso? Porra, tá acontecendo alguma coisa. Você vai ver, tô bem atrás de você. Meu Deus, não é possível! Pelo amor de Deus, eu vi ele! Nossa, é treta com o renegado, sério. Caralho, suave. Pega o desgraçado e mata ele! Piso de cima, perto do palco. Ele não faz de chegar. Você é meu! Se for... Ah, eu tô de katana, agora que eu me liguei. Pô, essa katana aqui não tá otimizada que nem aquela minha lá que não gasta energia não, mano. Ai, caralho! Canhão no leste, calma. Deixa eu dar um jeito de subir nesse prédio, mano. Puta, e sempre é um puzzle subir esses prédios aqui, hein? Falou, trouxa! Falou, trouxa! Foi por pouco. Aiden, mais renegados no nível inferior. Nível inferior? Tá lá embaixo. Vem! Vem, bobão, vem! Vem! Vai! Sabia que você ia moscar, ó. Opa, ó, ó, ih! Ah, ó, o bobo ali pegando fogo sozinho. Ah, ó, o bobo ali pegando fogo sozinho. Destrói essa porra. Tô, 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 tê, mais um canhão e mais um telhado. Vamos ver, vamos ver pra lá. Beleza. Vou dar uma curadinha só. Ah, mentira, eu não errei esse chute. Caralho, quase fui. Boa, trouxa! Falou! Falou! Bora. Calma, vamos ver de cima, se liga. Calma, vamos ver de cima, se liga. Pai aqui você agora, hein? Travei na árvore. Ai! Não! Caralho, aí caguei, hein, mano? Porra, aí fiz merda, hein? Se pau, vou perder por causa disso aqui. Ah, não, tem uma saída aqui, ó. Pensei que ia perder, mano. Pensei que ia perder, pensei que ia perder agora. Falou, trouxa. Pronto. Eles estão dentro do olho de peste. Eles pegaram o Frank. Eles bloquearam a porta. Não conseguem entrar. Merda. Que? Eu tô indo. Descobriu um bug no jogo, ok. Ok. Precisamos deles. Ah, me ajuda. No três. Um. Dois. Solta ele. Um movimento e ele morre. Solta ele. Caralho! Hayden, olha. Nossa, o Frank não vai fazer nada mesmo, né? Ah, é o barman, né? Estão todos bem? Jack e Matt? Precisa de ajuda e chame alguns médicos. Se certifiquem de que não há mais... Caralho, é personagem irado já, hein? Sim, comandante Matt. A capa dele parece de... Ele é protetor. Headphone de Frank. Tá tudo bem? Eu vi você lutando. Qual o seu nome? Hayden. Se não fosse por você, muitos teriam morrido. Andem, rapazes. Pasmule a área. Senhor, eu tenho uma pergunta. Estamos procurando um terminal do EGS. Os equipamentos do EGS estão quebrados há anos. Pra que precisam desse banco de dados? Com seu conhecimento da cidade, você conhece bem os locais do EGS. Hayden e eu temos que achar esse banco de dados. Você vai ajudar? Lawan, ele é seu amigo? Hayden? Acho que sim. Nunca ouvi falar de você, Hayden. De onde você é? É, dizer a verdade. Eu vim de além dos muros. Mentira. É uma cidade grande. É fácil não ver alguém. Eu não tenho pra que mentir. Sou um peregrino. Eu vim de fora dos muros. Então você viu muito. Provavelmente deve ter vindo pela velha Vila Edor, não? Tá legal. O que você quer saber? Tem acontecido muita coisa por lá. Perdemos nosso comandante. E o pessoal do bazar tentou cortar nossa fonte de energia. Dizem que a maior parte do nosso pessoal foi morta. Seja pelos infectados ou pelas pessoas do bazar. Também perdi o contato com o Eitor, o novo comandante e sua unidade. Sabe alguma coisa sobre eles? Dizer o que aconteceu com o Eitor e mentir que você não sabe o que aconteceu com o Eitor. Encontramos o Waltz, mas ele nos dominou e escapou. O quê? Onde? Nos túneis, perto da fábrica de carros. O Waltz dizimou o esquadrão do Eitor. Eu mal consegui escapar. Eu não devia ter deixado eles desse jeito. Temos que descobrir o que está havendo lá. Sobre o equipamento do EGS que vocês perguntar, podem falar com o Tenente Rowe. Se tiver algo funcionando, ele vai saber. Ultimamente, ele e sua unidade protegem as áreas da Culver Island e do New Dawn Park. Mas por conta do ataque do carniceiro, tivemos que silenciar o rádio. Então vão ter que procurar eles sozinhos. Se encontrar ele, entregue isso. O que é? Ordens para ele e outras unidades. Andem, rapazes. Vamos lá. Andem. Bora. Bora conversar. Bora bater um papinho? Opa, pontinho de parkour. Sempre bom, hein? Falando no pontinho de parkour, eu queria pegar a explosão. Corredor elegante é legal pra caramba também, porque junto eu pego o deslizar, que eu acho muito massa. Nossa, que legal demais. Vai ser esse aqui mesmo. Deixa eu ver esse aqui ainda. É, caralho. Tem umas boas habilidades já, né, mano? Podia upar mais rápido essa porra aqui, na moral. É muito gostoso upar esse jogo, tá maluco. Tem um negocinho aqui, vamos pegar, ganha item, mas a gente vai seguir avançando a campanha. Não vamos nem pensar muito, não. E lá, vamos continuar nossa missão, hein? Onde você aprendeu a lutar desse jeito? Ah. Onde? Na estrada, como um perigo. No sifu! Não tive escolha. Na estrada? Você não se pergunta, às vezes, o que nos deram pra ficarmos desse jeito? Mais forte. Na verdade, mais fodido da cabeça. Mais fodido e mais forte. Talvez eu descubra quando eu encontrar a minha. E agora? Você ouviu, talvez o Rol saiba onde acessar o maldito banco de dados. Toma, leva as ordens pra ele. Mas não vai perder, senão o Jack me mata. Mas e você? Vou te encontrar. Mas preciso falar com o Frank antes. Você viu, cara. Ele não tá dando conta do recado. Ah, achei maldade de falar isso sobre o Frank. Mas não vou perguntar nada sobre ninguém, não. Que bom. Que bom. Os pacificadores têm um posto avançado lá. Lawan, melhor você saber que na velha Vila Edoar, eu tive um conflito com o Heitor. Explodiu o moinho dos pacificadores e a gente não se dá muito bem. Tá com medo deles entenderem o que você fez? Não ouviu o que o Jack disse? Pega leve. Ninguém mantém contato com a velha Viledor aqui. E mesmo se tivesse alguém, a essa altura já teremos achado que queremos há muito tempo. E fica ligado no rádio o tempo todo. Pode deixar, parceira. A Lawan é correria demais, velho. A Lawan é correria demais. Até agora acho que o melhor personagem que a gente conheceu é a Lawan. O Heitor é mais maneiro. Mas a Lawan é mais legal. Minha próxima missão é falar com a Lawan. Vamos lá rapidinho então. Desafio, hein, pra esse pacificador. Eu acho que eu consigo chegar na Lawan num voo só. Vamos ver se consigo? Bora. Será? Tô chegando na Culver Island. Ótimo. Tudo resolvido com o Frank. Já tô indo. Se o Rhodes está onde fica o terminal, me avisa. Você vai achar a sua irmã e eu vou achar os malditos da lista que ainda preciso matar. Todo mundo vai ficar feliz. Tirando quem levar um tiro seu. Eles não estarão em condição de reclamar. Ele é o responsável pelos bons voos. Eu tô procurando o Tenente. Foi um bom voo. Foi um bom voo. Cara, é grossão, mano. Fui falar de bom, maluco. Grossão. Grossão. É, eu acho que eu vi um moinho por aqui. Ali, ali é um moinho, ó. Não é? Deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa. Caralho, mano. O mapa aqui é muito... Nossa, o mapa nessa região é muito legal, hein, mano. Porra. Mas essa região aqui agora eu vou ter que começar a decidir pra quem que vai, né. Mas eu acho que eu vou dar sempre sobrevivente às regiões. Caguei. Tenente Lowe, trago ordens do comandante. Não é o Rowe. Ele saiu com o pelotão pro Newdown Park. Eu sou o Tenente Grady. Ótimo. Vou ter que continuar a busca. Do que que cê tá falando? Mostra as ordens pra mim, filho. Era pra eu entregar elas diretamente pro Rowe. E eu sou o Rowe quando ele não tá aqui. A hierarquia é assim. Fala logo. Como assim? O comandante explicou porque a gente tá sendo convocado ao centro? Você não mostrou muito interesse em explicar nada pra mim. Só vim trazer a mensagem. Muito bem, pessoal. Hora de fazer as malas. Mandaram a gente retroceder. Vamos voltar pra base. Que? Vamos fazer isso. Abandonar esse posto avançado? Nem vem me questionar. Aqui você não vai ficar debaixo da saia da Maia. Vocês vão abandonar a gente? O que será de nós? Estaremos desprotegidos. É feira. E as armas pros sobreviventes. Aí vamos embora. Eu daria muitas armas pra eles. Os renegados enviaram um destacamento inteiro ao olho de peixe. Mas alguma ideia brilhante se viu? Só uma dúvida. Onde eu acho o Rowe? No New Down Park, como eu já disse. Não sei se já chegaram lá. Avisa ele e diz que eu já tô trabalhando. Antes você do que eu, meu chapa. O Rowe vai ficar puto quando lê isso. E eu tô aqui pra salvar vidas. Não pra perder a minha. Sim. Valeu pela dica. Seus cuzões. Vamos ter a mínima chance. Eu sinto muito mesmo, civil. Mas recebemos essas ordens. Vocês não podem ir embora. Se os renegados vierem, morreremos em um dia. Calma aí, civil. Vocês vão ficar armados. Armados? Velhos e mulheres? Todos os jovens já entraram pros pacificadores. Ih, caralho. Eu não posso fazer muito a respeito, civil. Agora circulando. E se eu não obedecer? Vai bater em um homem indefeso? Vocês podiam já matar a gente antes de ir embora. Facilitaria a vida dos renegados. Eu mandei circular. Ih, caralho. Clima merda, hein? Clima merda. Clima merda. Galerinha, não repliquem parkour, tá? Que vocês virem aqui no jogo. Se quiser fazer parkour, vai fazer uma aulinha. Procura alguém pra te ensinar. Fica pulando de lugar alto, hein, galera. Porra. Tirando, mané. Lavan, eu tô indo pro New Dawn Park. Parece que o Rol foi pra lá. Eu ainda não entendo porque os renegados atacaram o olho de peixe. Eles tomaram o acampamento deles, mas... Pô, era por aqui, ô. Ele não atacou o olho de peixe desde nunca. Até ele respeita os vigilantes noturnos. Não faço ideia do que passa na cabeça dele. Só porque tá moscando. Ai, não, não fode. Quero fazer aquele moinho ali. Hum, tá, eles vão juntos. Ok, machão. O último a chegar é a mulher do padre. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Ainda bem que eu tô com a skill de dar a última agarradinha. Senão eu ia cair agora, hein. Mais um moinhozinho é bom também, que agora vai agilizar a gente pra chegar na região da missão, né. Moinhos eu preciso liberar todos, na real. Também precisava dar uma esculpada aqui, né. Precisava ter paciência de olhar no binóculo. Mas tô com maior preguiça, mano. Papo retão. Nogueira Pecan. Belo nome. Vamos lá. Será que dá direto? Talvez, hein. Vamos tentar. Não, direto não. Mas pelo menos esse telhado perto aqui acho que rola, hein. Ai, olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, garoto, chama nóis. Moleque, eu sou o rei do voo. Me respeita. A voar. Tá lá. Ó os caras aqui, mané. Querendo briga. Ó os caras querendo briga. Morre. Foi na pernoquinha. Me deixe em paz, por favor. Eu tô procurando o Tenente Rowe. Vocês viram? Quem é você? Por que o interesse? Eu trago ordens do Major Matt. O Tenente Grady disse que ele estaria aqui. Vai ficar? Tudo bem. Cadê seu pelotão e seu comandante? Estávamos montando o acampamento quando os renegados atacaram. O Rowe e os outros pegaram alguns. E depois foram atrás dos que tentaram fugir. Mas e você? Não consegui acompanhar eles e perdi o contato. Aí o outro grupo me atacou. O que eles estão fazendo aqui? Os renegados não estão atacando mais nossa posição no centro. Eita porra. Ei, ainda tenho desgraçado. Cuidado. Se esconde. Vai pro inferno. Espera aí. Eu posso modificar essa katana? Eu não lembro. Talvez. Deixa eu ver. Posso. É bom que eu já vou consertar ela enquanto eu faço... Eu vou colocar labareda nela em cima. Que é o meu melhor upgrade aqui. E eu vou colocar faísca embaixo. Não posso. Não tenho fiação. Trolei! Vou colocar poisonzinho. Caralho, não tenho fiação, velho. Mestre da cebola. Olha o chaveirinho que eu vou colocar na nossa katana. Essa katana ficou brava. Vambora. Ai, tomei uma na cabeça, hein, mano. Ainda bem que videogames não são realistas. Senão eu tinha acabado de perder metade da minha cabeça. Oia, bicuda na cara, mano. O que é brabo. Luta bem, luta bem. Luta e luta. Tá mortinho da Silva, né, amigão? Vai, caralho. Me dá seu loot. O vodka do velho mundo. Dinheirinhos. Vamos lá. Tá tudo bem agora, amigão? Já tá seguro. Você pode sair. Então, cadê o Row? Era pro acampamento ficar lá em cima, no telhado do hotel. Na esquina com a rua New Walls. New Walls! Tem um guincho na parte de trás do prédio. Dá pra subir com ele. Se eles ainda não tiverem conseguido voltar, é lá que você vai encontrar eles. Valeu. Se achar que consegue voltar sozinho pra base, faz isso. E não deixa ninguém te encurralar em uma caixa de novo. Caralho, coitado, mano. Do nada. Vai lá. Ele falou que tem uma entrada na parte de trás, né? Opa, é escurinha. Sempre bom. Pronto, seu lindo sete meses de estudo. Sete. É isso. Sete beijão. Cadê? Vai aqui, mais aqui, 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 aqui. Bora. Não entendi a música tensa. Ah, desafio de parkour. Pô, desafio de parkour dá bônus, hein? Contentor de inibidor detectado. Nossa. Quase fui de base. Tá. Acho que preciso calar esse treco aqui. Hum... Hum... Vamos rapidinho. Tem inibidor aqui por perto. Tem inibidor aqui por perto. Ah, ele derrubou o maluco, mané. Eu vou derrubar ele também. Guarda dos renegados. Foi numa só. Vê, amigão. Levanta aí, vai. Tem inibidor aqui pra mim. Ué, não entendi. Hum... Tá bom. Como faz? Ah, acho que ele falou que lá tem um elevador na parte de trás. Pensei que era aquele elevadorzinho utilizável. Mas não, talvez seja o elevador. Não era um guincho. Deve ter um elevador mesmo. Porra, pode pá. Deve ser isso. Calma aí. Não fica porra do rei que eu faço ficar doido. Eu tô aqui. Voou! Levanta, amigão. Foi muito bobo, cara. Valeu. Tá falando sério mesmo? É um elevador. Como manda o protocolo mesmo. Ai, que susto. Nossa, mano. Ainda bem que bateu na... Mano, eu pensei muito que esse cara tava vindo pra cima de mim. A vida dele ficou vermelha, mano. Que loucura. Ué. Ah, porque eu precisava ter liberado tudo. Ok, ok. Tá lá. Acabei de salvar o seu pelotão. Bela maxilar. Bela maxilar. Perdi pra conquistar esta região de merda. Eu não, tenente. Mas tem outra... Cinco. Cinco dos melhores. Adoro o seu irmão. Não tem nada a ver com isso não. O Martes matou mais virais que unidades inteiras. O Sierra e o Little Ron estavam lutando ao meu lado desde antes da queda. Eles deram a vida por aquele cantinho da cidade. E agora? É pra eu simplesmente ir embora? Fica calmo, Rol. Não, não vou pedir pra ficar calmo. Eu quero entrar no banco de dados do EGS. Ouvi dizer que você sabe onde eu podia fazer isso. Sei. Mas por que caralhos eu contaria pra você no contexto atual? Tenho coisa mais importante pra fazer, mesmo que seja em vão. Some daqui. Pô, que babaca. Ok, senhores. Coletem as plaquinhas de quem perdemos. É uma merda. Mas ordens são ordens. Rol, espera. Lao Wang, veio me deixar puto da vida também? Você me conhece, Rol. Eu e o Aiden estamos procurando o banco de dados do EGS. Você vai falar pra gente. Prefere ficar enrolando ou vai resolver isso de uma vez por todas? Porra. Por que vocês querem o banco de dados? Ouvi dizer que ele está armazenando nos servidores do centro de comando do observatório. Mas o prédio foi destruído nos ataques químicos há anos. Foi um bombardeio atrás do outro. Como se a gente estivesse no Vietnã. Não sobrou nada. Entendeu? Na dica de nada. Na dica de nada. Vão lá ver. Senhores, hora de partir. Opa, olha ali o que tem no canto ali. Inibidorzinho já me esperando. Peraí, Fro. Peraí, Fro. É verdade. Esse. E agora? Agora? Você não ouviu? Parece que o banco de dados sumiu há tempos. Puta complicação só pra descobrir o mistério da nossa infância. Eu vou voltar pra procurar pelos merdas na minha lista de alvos e você... Pode aproveitar a vida no centro. Quero ir analisar o observatório. Se o Rol estiver errado, qual o problema desses renegados? Vambora. Eu vou até o observatório. Então você vai sozinho. E aí? A gente vai se separar? Todo carnaval tem seu fim. O carneser e os cretinos da minha lista vão descobrir isso muito em breve. Vou voltar e procurar esses caras. E é melhor você também não ficar aqui. Ah. Aiden. Sinto muito que não tenha achado sua irmã. Ainda. Valeu. E sempre vai ter o Waltz. Ele provavelmente sabe o que aconteceu com ela. Se eu encontrar o cara, te falo. Boa sorte, Gádio. Se cuida, Lawan. Encontre os cartões falsos da... Ué, mas não. Calma aí. Isso aqui é a missão secundária, porra. Ah, não. É isso mesmo. Observatório. Ah, não. Tá, tá. Tá a base do observatório. Beleza. Entrou a missão secundária temporariamente. 700 metrinho, porra. Coisa pouca. Ah, do ladinho. Oxi! Ah, caraca. Eu não fazia ideia disso. É fora da área. Ah, que legal, chat. Eu não sabia, não. Não sabia, não. Vamos embora. Eu pensei que era só quando fosse transições, tá ligado? Estamos sendo atacados. Os renegados cercaram a gente na ilha. Não temos a mínima chance. Ih, caralho. Eu imploro, socorro. Pô, a missão secundária, então caguei. Tem um bicho cuspindo em mim. Filha da mãe, velho. Pera, são quatro da tarde, né? Tem um tempinho de luz do dia. Vou aproveitar. Tcharam que eu não vi. Essa missão tá no nível muito mais alto que o meu. Vale a pena eu dar uma olhadinha nisso, hein? Dá um nível três, beleza. Esse moinho já foi? Acho que já, né, mano? Não, foi não, foi não. Olha que sorte da porra. Do nada eu já vou liberar um moinhozinho show. Glão, glão. Achei fácil e moinho, hein? Hum, achei facinho, hein? Bora. Moleque, sairemos da cidade, hein? Contentor de inibidor, detectado. Contentor de inibidor, próximo. Tá lá, velho. Loot embaixo d'água. Ah, na moral, me respeita, mano. Vai dar pra poupar, hein? Ih! O que é isso aqui? Peraí, deixa eu ver aqui, tem uma habilidade nova aqui, ó. Pule esmagador. Pule logo depois de esmagar, dando a oportunidade de continuar com mais um ataque aéreo. Ah, que legal. Oh, isso aqui vai ficar legal, hein, mano? Vai rolar várias eliminações aéreas agora. Tá cinco da tarde? Tá um pouquinho perto demais da noite, hein? Mas vamos lá, vai. Vamos arriscar. Só dale. Ah, esconderijinho aqui, ó. Porra, já vou dar aquele repair. Da hora, porque eu já volto de... Nível cinco? Holy? Cara, tá dois níveis acima do meu, hein? Essa região aqui. Caralho, região dois níveis acima da minha? Mas a dificuldade é três. Patifinho try hard, hein? Vou try hardar. Vou try hardar. Vou dormir. Aí vou dormir da tarde até a noite. Aquela sonequinha. Sonequinha acordou. Jantou. Ih. Caralho. Mais uma crise, hein, mano? Que merda. A infecção tá ficando forte, mané. Hum, campo de mina, hein? Não pisarei nesse caminho aqui. Ih, tá. Já dá pra ver a mina de longe, ó. Ó. Ih, caralho. Eu tentei desarmar, velho. Ai, mano. Caralho, velho. Eu tô quase infarteico, zão. Tá maluco, mano. Tá completamente maluco, mano. Completamente maluco. Caralho, mano. Caralho, velho. Que susto, mano. Olha só que é muito bosta nesse jogo. Puta que pariu. E o medo de pisar numa bomba aqui. Tô nervoso, eu tô nervoso, eu tô nervoso, eu tô nervoso. Hum. Pô, a minha espadinha aqui tá na capa, hein, mano. Usar ela até zerar agora, mano. Alguma coisa fez um barulho um pouco assustador, vocês ouviram? Lawan, você tinha razão. Só tem ruínas aqui. Lawan? Major Matt, é o Aiden. Aiden, é bom ouvir sua voz, meu filho. Você disse que talvez pudesse me ajudar. Eu queria saber como. Não falarei pelo rádio. Vem pro navio. Pro quartel general. Eu mesmo tô chegando lá. Combinado. É, burro, mano. A gente já tá o jogo inteiro passando por essa merda e você ficou aí cheirando o bagulho tóxico? Cara, que burro. Sério, mano. O Aiden, mano, é um protagonista. Genial. É um negócio de louco isso. O que foi que acabou de acontecer aqui? Caraca, velho. Que loucura. Eu acho que dá pra ir num voo só. Vamos tentar? Como tá sendo o seu dia, Abigail? Como tá sendo o seu dia, Abigail? Rolou um. Como tá indo o seu dia, Abigail? Um voo só não vai dar, não. Mas dois voos vai dar, hein? Caralho, eu sou muito paraquedista, velho. Na moral. O que que você quer? Alto lá. Pio ou marcador. Toma. Fala com a Maia na área de expedição. O comandante tá voltando de uma incursão. Valeu. Relata pra Maia. Não vai pessoal de negação. O Matt é brabo, né? O Matt é brabo. O Matt é um comandante brabo demais. Boas-vindas a bordo. Apresente-se a expeditora. Caralho, virou todo mundo pra mim lentamente. A gente cuida das lâmpadas UV e volta pra lá. Pensei que o pai ia começar a torar, filho. Fácil e direto ao ponto. Bora. Caralho, olha a base. Tá difícil pra todo mundo. Você sabe disso. Não tá fácil pra ninguém. Procurando o que fazer? Ah, você. Me lembro de você da cantina. Olha aí! Quem é a senhorita? Por que aquela luta aconteceu? Cadê o Major Matt? Cadê o Major Matt? Carguei. Ah, pronto. Não. Não. Ih... Caralho. É o Heitor? Caralho, o Heitor ficou 15 dias desmaiado lá no meio do nada. Sobreviver. Perdemos gente demais na velha Vila Edor. O Jack vai fazer o possível pra descobrir quem foi. Tá bem que eu dei o papo, hein, mano. É bom saber que eu posso contar com o meu esquadrão. Ixi, o Heitor é uma missão secundária, mané. Se te pegarem roubando... Cara, tem boas missões secundárias pra fazer, hein, chat? Tem a do Heitor e tem a do... Pô, acabou de aparecer outra missão secundária legal ali. Ah, é. A galera lá na cidadezinha, lá na ilha, de ajudar eles. Caralho. Caralho, que estrutura irada. Mano, esse jogo tá me dando, às vezes, uma vibe tão falado. Eu te adoro isso. Tô falando contigo, mané. Ô, calma aí. Acelerado. Por mim. Do que estão planejando? Tá bom. Mas no rádio você disse que tinha informações pra mim. Sim, mas antes da gente falar disso... Ah, sempre assim. Me diz uma coisa, Aiden. Pra que você precisa desse banco de dados? O que tem nele? Fala logo que você sabe se tô procurando minha irmã. Não, tô procurando minha irmã. Esse maluco é maneiro. O Jack Matt é maneiro. Há muito tempo, o Waltz fez mal a ela. Tirou a minha irmã de mim. Eu quero que ele me diga onde ela tá. Se ainda tá viva em algum lugar ou... É por isso que eu tava procurando o centro de comando do EGS. Pra acessar o banco de dados do Waltz no servidor. Então temos um inimigo em comum. Como assim? O Waltz é o braço direito do carniceiro. Entope os capangas de inibidores. Podemos pegar os dois. Eu trouxe você aqui porque sei que tem uns cientistas do EGS se escondendo na cidade. Encontramos o rastro de um deles logo antes do ataque dos renegados. Parece promissor. Quando eu achar o cientista, veremos o que ele sabe. Se não for útil, acharemos outro. E outro, até você encontrar as respostas que precisa. Caralho, Jack e Matt maneiro. De novo, né? Que você quer em troca? Por que os cientistas do EGS estão escondidos? Medo pela fúria das pessoas. Gente muito nervosa porque o EGS disseminou a infecção. Faz sentido, né? Então é verdade que o EGS trouxe o vírus. Quem mais teria sido? Dizem que eles fizeram experimentos nas bases. E trouxeram contêineres de aram. À noite, sem deixar o governo saber. E aí foi tudo pras cucunhas. Pra se vingar, o povo capturou os cientistas e foram enforcados nos postes de luz. Eita porra. Que matou as únicas pessoas que tinham uma chance de achar uma cura. Não existe e nunca existirá uma cura a ele. É tudo politicagem do EGS. O que você quer em troca? Tá. O que você quer em troca? O que acha que quero? Talvez a mesma coisa que nós dois queremos. A cidade recuperou a energia. Os renegados estão atacando. Pela primeira vez desde o início da guerra, eles atacaram nossos postos avançados na cidade do centro. Mas nós também temos novas possibilidades. Graças à eletricidade, podemos ativar a maior antena do centro. A ponta da VNC Tower. Pera, você quer derrotar o carniceiro usando um rádio? De certa forma, o sinal vai possibilitar que eu fale com muita gente. A comunicação entre os assentamentos será melhor. Alistaremos mais recrutas e defenderemos a cidade. E será mais fácil achar os cientistas sobreviventes do EGS que você precisa. É sempre um plano um pouco mais complexo do que parece, né? Mas vamos lá. Ok. Eu topo. Bora lá. Sem máscara é foda, hein? A Maia vai compartilhar nosso plano com você. Vai falar com ela assim que der. Ah, é o Aiden. Não precisa me chamar de senhor. Meus amigos me chamam de Jack. Ok. Jack. Preciso dizer que gostei do Jack, hein? É uma pena que eu já tenho lado nessa guerra aí, porque vou te falar que é um lado legal de apoiar. É uma vergonha de admitir, mas chorei. É uma vergonha de admitir, mas chorei. E eu chorei. E eu mamei. Mamei. Deixa eu ver os itens que eu posso vender. E é 1.400 dinheirinhos. Será que tem o... Hum, lá embaixo o cara dos projetos. Só ver se tem projeto. Puta, pera que aqui é a missão, né? Não. Só ver se tem melhorias pra gente comprar pros nossos equipamentos. É, mas eu não sei nem chegar lá embaixo, né? Parabéns. Não vai vender porque decidiu se esconder. Não deve chegar na pola do construtor. Foda-se. Desistir. Simplesmente desistir. Esse é o meu objetivo mesmo, né? Falei com a Mayer. O Matt me disse pra falar com você. Sim, ele queria que eu te desse isso. Um presentinho por ter ajudado os pacificadores. Uma lanterna UV. Pode ser útil. Valeu. Ele mencionou um plano. A VNC Tower. Agora que as luzes estão acesas, podemos usar a antena de TV pra transmitir um chamado de mobilização. Mas antes, precisamos chegar no topo. E tem chão até lá. O que você quer saber? Fale mais sobre a torre de TV. Perguntar a Mayer sobre a discussão dela com os sobreviventes. Fala mais sobre essa estação de rádio da torre. É o prédio mais alto da Viledor. Costumava ser um símbolo da grandeza da cidade. Agora é um símbolo de sua derrocada. Por que diz isso? Essa antena pode recuperar a união da cidade. Mas adivinha só o que é que acontece com quem vai até lá. Nada de bom, aposto. Sem dúvida. Esse possível sinal brilhante da cidade é uma armadilha letal. Queremos que seja diferente dessa vez. Vamos usar lâmpadas UV. Perguntar a Mayer sobre a torre de TV. Perguntar a Mayer sobre o pai dela. Perguntar a Mayer sobre a discussão. Bom, vamos partir. Quero perguntar a Mayer. Tem um pouco de preguiça. Às vezes eu acho que tem muito diálogo. Eu quero pular e matar zumbi, mano. Eu quero pular e matar zumbi, mano. Mas ele não trabalhou, né? Ele anda brincando de esconde-esconde nos últimos dias. Está atrasando. Torrando minha paciência. Então procura o Juan primeiro. Troca uma ideia com ele. E dá um chute nele quando encontrar o idiota. Pode falar que fui eu que mandei. Pode ir agora. Lanterna UV. Não sei se você viu a Lanterna UV. Permite repelir e enfraquecer os infectados. Principalmente os virais e voláteis. Para usar, a equipe é com 1. E segure o negocinho. Fique de olho na bateria da lanterna. Quando chegar a 0, você tem que esperar ela recarregar. Mantenha os infectados dentro do cone de luz até eles caírem. Isso deixa vulneráveis durante alguns segundos. E aí você pode aproveitar a oportunidade para atacar. Mas eu vou ter que trocar algum equipamento. Não, é um bagulho que eu não usei nesse jogo. É essa porra dessa moeda. Então, tchau. Lanterna UV. Oi! Entendi. Tá bom. No 2 eu vou deixar a minha curinha. E no 3 eu vou deixar a minha arma. Boa. Gostei, gostei, gostei. Pronto. Break feito. Podemos voltar agora a jogar e vamos seguir nossa campanha. Ah, que bom. Só porque eu não consegui ir no cara dos upgrades, o jogo vai me mostrar o caminho. Beleza. É isso. Eu queria no cara dos upgrades, então tá bom. Agora espera. Agora, agora, espera. Agora eu vou lá... Nossa, mano. Caraca, essa base é muito legal, velho. Olha, que legal, mano. Tem umas coisas que os caras capricharam muito, né? As bases é uma dessas coisas. Olha aí, ó. Estouradora. É uma arma? É tipo uma sniper? C4 remoto e estouradora. Bom, é tudo dinheiro. O que for dinheiro eu posso comprar porque dinheiro não falta. Sopro. Carrego com qualquer ataque. Uma explosão. Arremesso eles pra longe. Gelo. Vou pegar esse mod. Reforço muscular. Bônus de dano corpo a corpo. Ah, meu dinheiro vai embora. Caguei. Vou comprar tudo. Foda-se. Flecha cortante. Foda-se. Congelante, relâmpago e catapulta. Foda-se. Aprimorar. Vamos ver o que eu posso aprimorar agora. Ah, eu queria aprimorar meus mods, né? Pô, o mod de raio eu preciso de fios, mano. É o único bagulho que eu não tenho. Gasol. Ah, não precisa melhorar. Ah, eu preciso melhorar sabe o quê? É, curinha. Acessórios consumíveis. Recurso. Modificação de arma. Punho. Modificação de arma. Ache. Modificação de arma. Ah, recurso. Cura. Ah, não tenho troféu. Mentira. Falta um troféu de infectado em comum. Tá. Caralho. Esse bagulho aqui vai ser bom, mano. Uma arma criada com sucata. Puta, eu não vou gastar então meus upgrades não, que a cura é mais importante de eu fazer. Puta, essas moedas são muito difíceis de pegar, mano. Tinha que ter um jeito melhor de, né? Ou você vende. Você não vende essa peça pra outras moedas, né? Ele vende fiação. Hum. Preciso comprar peças de criação. Isso é importante descobrir, mano. Caracaque, eu quase perdi a live de um minuto. Toma esse, Prime. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Entrega uma mudas, não é difícil. Tá rolando. Procurando o Juan Reiner. Parece que você não está na agenda dele. É urgente. O comandante me mandou. O Messias Jax te mandou, então. Jax? O Messias Jax? Jack Matt. O Messias Reiner não está aqui. Posso anotar o recado? Não. Eu preciso falar com ele pessoalmente. Onde ele está? Infelizmente, não posso ajudar. A localização do Messias Reiner não é da conta de ninguém. Se quiser, aguarde. Mais alguma coisa? Como o Juan se diverte? Eu vou esperar. Mas você é chato. Chato? Como faz pra se divertir? O Messias Reiner é famoso por ser um conoscer das melhores coisas da vida. Comida, bebida e basicamente tudo que anda com duas patas. E por acaso ele está perto de alguma dessas melhores coisas da vida? Talvez eu possa encontrar ele. Você bem que tentou. Mas não vou falar. O Messias Reiner não vai gostar disso. Aí o nosso bebê nasceu com o melhor da noite. O Juan está muito preocupado com os sentimentos do Majorzinho. Volte sempre. Majorzinho. Majorzinho. Lawan? Oi, Aiden. Se ambientando na cidade? Eu estou tentando. A Mayer e o Jack me enviaram ao abastecimento. A gente é interessante. Diferente dos pacificadores que eu já conheci. Porque não são pacificadores, espertinho. O negócio deles é fazer negócio. Entendi. Bom, eu não consigo achar o chefe deles. O Juan? Ele gosta de aparecer bem pouco. Deve estar perto do olho de peixe. A cantina? Aquele sapato tem até a própria mesa lá. Suborna o cozinheiro para servir uns pratos segredos para ele. Vive como se a queda não tivesse acontecido. Vou lá procurar o cara. Boa sorte na sua busca. E mais sorte ainda se conseguir achar ele. O canal está coçando, velho. Defender e servir. Defender e servir. Opa. Lugar errado. Sabe o único problema dessa base? Eu não posso pular nela. E ela é muito vertical, velho. E eu queria muito poder pular. Porque eu ia pular os bagunhos, descer na presa. Mas não dá. Tipo, eu não quero voltar a fazer missão lá. Porque andar por ela é meio chatinho. Mas ela é bonita. Ela é legal. Ela é imersiva. Eu gosto quando o bagulho é assim. Mas é que é difícil caminhar por ela. Ela é, né? Fazer o quê? Eu não vou negar. É difícil caminhar. Nessa base chatinha. Eu não vou negar. E até agora todas as bases dava, né? É só essa aqui mesmo. Fazer o quê? A ser loque. Lili cantou. 360 metros de homem caminhar. Opa! Juan Reiner. Juan? Ih! Incluindo o Vini, que tá aqui comigo Mas você interrompeu a nossa refeição Fala o que quer em uma frase E depois, por favor Uma frase Você sabe muito bem por que eu vim Pelas lâmpadas UV A Mayer disse que você deixou de fazer uma entrega Para os pacificadores E você achou que ia botar medo em mim com os rosnados? O idiota do comandante Jack Acha que todo mundo vai se mijar de medo Do cachorrinho dele Mas não é de se surpreender mesmo O cara não sabe a diferença Entre uma champanhe em um calice de cristal E uma água na tigela do cachorro Não tem um pingo de sofisticação Né, Vini? Ah, 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 não sei Não precisa ter medo O Jack não vai entrar aqui e mandar te enforcar Pelo menos Não por enquanto Ah, ah, Vini Quando você vai ficar mais firme, hein? Você quer minha atenção, Aiden? Então prova o seu valor O que você tem Para me oferecer? Um facão no pescoço Pedir ajuda ao Juan Ameaçar o Juan Convencer o Juan Que vale a pena confiar em você Ameaçar Vai, convence Esse jogo Quer que eu fale Assim como eu estou tentando ajudar o Matt Eu não duvido Ouvi dizer que você era um peregrino Mas você é novo no pedaço Arrebentar um bando de Zé Ruela Não faz todo mundo querer te colocar em um pedestal Deveriam salvar a cidade Preciso ter mais tato com as pessoas Cada pessoa tem os seus próprios desejos O seu preço Eu ainda não achei sua proposta convencente Tenta mais uma vez É, o seu tempo acabou Não conseguiu chamar a minha atenção Escuta, o que você quer, Juan? É, é como dizem por aí Quem precisa perguntar o preço Não tem dinheiro para pagar O que? O que você quer E aí, conseguiu alguma coisa com aquele mal? Nunca tinha conhecido um cara assim Eu disse Vem para a minha casa me encontrar Vamos conversar Gostaria de entrar Para tomar uma xícara de café Não seria muito incômodo Claro que não Queira entrar Depois da senhora Vou adivinhar Ele devorou uns cinco pratos E estava junto com uma bela jovem? Um jovem Mas o resto foi exatamente isso Ele não é flor que se cheire mesmo Eu preciso que ele volte a trabalhar O Jack precisa das lâmpadas o veio O Juan está fazendo o corpo mole Vai ser difícil O Juan mal dá ouvidos ao Jack Então ele vai ser ainda mais complicado com você Ele tem os próprios homens e a própria base Ele adora esfregar isso na cara do Jack Adora O mesmo que todo mundo Usar do suborno Ele gosta de arte, artefatos Coisas caras antes da queda Quando vê algo que costumava ser valioso Não se aguenta Fica sem nenhum autocontrole Onde posso encontrar algo desse perfil? Ouvi falar de um senhor polaco Que morava em uma cobertura na Liberation Passage Dizem que colecionava arte Tenta ver na casa dele Só dá pra chegar lá com um parapente Por isso que talvez tenha sobrado alguma coisa Vou ficar no rádio te guiando até ele Mas e você? Vai sair numa caçada? Não Uma festa É aniversário do Danior Mas nunca se sabe quando uma lista de convidados vai virar uma lista de alvos Por que não vem tomar umas com a gente depois que terminar com o Juan? Não acho que o Danior gosta de mim Ele não gosta de ninguém A gente vai se falando Vamos se falando Vamos marcar, hein? Opa, vamos marcando Vamos se marcando É isso Eu não vou negar você Boa, mas caralho, hein, mano? Vem, tem um diálogo Caminha 40 minutos Vem, tem um diálogo Caminha 40 minutos Pô, mas aí eu vou meter Vou meter a maldade, hein Vou meter a maldade nessa viagem aqui Vou mandar um fast travel Já vou pegar Porque aqui é o metrô Já vou pegar um Gancho pro telhado E já vou chegar voando Porque nós aqui é pro player Você vê, ó Tem lugar aí que ele não te deixa correr Aqui, beleza Aqui eu posso pular Mas eu não posso correr Pô, é chatão Esse região aqui é uma das mais complicadinhas Pra se locomover, né? Ó, ó Se liga, hein Errei! Peraí, 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 peraí Que é isso? Bandidos derrotados Caraca, eu tive uma missão secundária De derrotar os bandidos Eles morreram por alguma coisa Que não foi eu E deu concluída a missão Tá bom Recebeu uma nova arma, inclusive Por causa disso É isso, né, mano? No final das contas Esse videogame é isso Você pode ver um bug Como um bug, né? Tipo, ah, o zumbi Saiu de dentro do baú Meu Deus, que bugado Ou você pode olhar como Caraca, um mímico É, mano Porra, chama É isso É isso Surpresa Desafio Caraca, e quando eu abri o baú E veio um zumbi? A gente ia contar histórias Desse dia histórico Você pode... Ai, bug Quem que é mais legal? Ai, caralho Aí eu fiz a caminhada, hein Chama nóis Está na minha frente Com licença Opa, tudo bom, senhor? Beleza Com licença Opa, boa noite Boa noite Te achei, bebê Nem fudendo Condentor de inibidor Detentado Não, 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 não Respira, bumbum Vambora Posso, é foda De como que eu vou chegar ali agora Peraí Ó, ó Mas que ódio Eu acho que é ali, hein Mano, eu acho que é ali Eu acho que é ali E qual foi a última coisa Nada questionável Que você fez nessa cidade Tuxê Calma aí Tentar subir na moralzinha Beleza Agora acho que vai, hein É aqui mesmo Partiu Ai, eu já tentei vir por aqui Eu já subi nesse prédio Esse aqui é o prédio do airdrop Não tem subida nenhuma nesse prédio Vamos ver se agora o jogo vai liberar Puta, por isso que eu não consegui subir Aquela hora Que era de missão Mano, eu fiquei tanto tempo Tentando subir nesse prédio Eu acho que é ele, né Sinto muito Parece que não tem espaço Para você no helicóptero Vou tentar mandar outro Não se preocupe Eu tinha que salvar a coleção Sinceramente Caraca Quadros Mas não conseguiu levar a Jéssica Que cara mais romântico Que tremenda arrombada Não é maneira desse prédio mesmo não É outro Tem gente vir pro telhado Mas eu quero dar uma investigada melhor aqui Mensagem de voz de Dezessete horas e trinta e seis minutos Senhor Bukowski Seu veículo está a caminho Bukowski A coleção de arte já deve estar no telhado Assim que o helicóptero sobrevoar a cidade Ligaremos de novo Lavan Parece que achei o pacote Tinha um helicóptero Vindo buscar o cara Levaram tudo pro telhado Eu tô indo lá dar uma olhada Boa sorte Ah, olha aqui o bobão Porra Não tem nenhum quadro Foram todos destruídos Lavan Achei nosso colecionador Mas nem sinal da coleção dele É aqui, ó Os quadros aqui, ó Lavan Você tá aí? Nossa, Eden Tá, coisa rápida Não tem nada aqui Além de uma garrafa de whisky E uma vodka Pelo menos o whisky é dos bons O Juan gosta de um bom whisky Talvez ele se solte Se der um porre nele Por assim dizer Ele tá na cantina ainda? Pique foi embora Parecia estar voltando pro navio Provavelmente pro quarto dele Ok, vou pra lá Escuta Qual a missão que é essa? É naquele telhado Qual que tá a missão ali? Eu não entendi Fale com o Juan novamente E vá à festa do Denior A festa é opcional Por que a festa é opcional? Bom, deixa eu resolver esse objetivo aqui Que sempre vale a pena Tá lá Achei fácil Um bônus de combate Que eu vou subir de nível de combate Spy, hein Oh, novinha Foi? Ah, aquele cara nem que eu tô Tão embaixo não, hein Ah, bom Eu vou fazer a missão Eu vou fazer a missão opcional Primeira vez que eu vejo Uma missão da campanha Ter uma missão opcional Dentro dela Hum, esse moinho aqui Eu acho que eu não liberei, hein, mano Ah, porque não é moinho É base Até bom eu marcar Que essas bases são importantes Pra pegar mais tarde Deixa eu ver Ah, tem que dar clan ali Caralho Acho que é só o que o Link falta Acho que é que o líder dessa base é spawn Eu já matei Aquela que eu falhei, tá ligado? Nossa Quase errei Bravamente Tem um protetor de inibidor por aqui, mano Aqui Telhado É aquele lá Ah, não, não é Esse aqui é outro Pera aí Caralho, esse aqui é outro, mano Ainda bem que eu vim aqui, hein, manos Ou do nada Um upgradezinho de graça Assim, fácil Puto, um só Bad No próximo eu devo achar Daí, pelo menos já deu um upgrade certo Beleza, chegamos Desafio de parkour aqui Ah, desafiozinho de parkour É bom, hein, mano Normalmente esses negócios aqui dão um bom XP 4 minutos e 40 Mais mil de agilidade Hum, vou fazer isso depois, hein, manos Esqueiro momento Feliz aniversário, Daniel Ah, você veio, afinal Aqui Uma coisinha pra comemorar mais um ano nesse planeta O que quer de mim, Gádio? Como assim? O que você quer com esse presente assim do nada? Oxi Que graça, velho Aposta? Caralho, é um belo lugar pra fazer uma festa aí Queria dizer que apoio, hein E aí, Lawan Ó quem tá aí É um pacificador, mano De folga, né? Escuta Você sabe como as coisas podem ser estressantes Você tem suas ordens Elas não fazem sentido Você corre contra o tempo pra terminar tudo Sei como é Pode confiar Olha Você veio A Lawan ganhou Ganhou? Isso é algum tipo de aposta? É Com o Daniel Ela tinha certeza que você vinha Ele nem tanto É quase como se fosse importante pra ela O que é incomum Aqui, Aiden Bebe A melhor bebida do Nicolas A gente ia jogar um jogo Não, Lawan Não ia Qual é? Tô fora Ah, me deixa de fora Eu já bebi demais Eu já bebi demais Tanto de perdedores Aiden, você vai jogar? Vambora, vambora Não quer nem saber que jogo é Já é As regras são simples Você responde uma pergunta muito pessoal sobre você Ou Completa um desafio Caralho, você não sabe No Brasil a gente chama isso de verdade ou desafio? Eu posso escolher o desafio Pode ir pá Até parece A gente decide se é verdade ou desafio Se não fizer o que mandarmos Você vai ter que beber Então Você já dormiu com alguém de Villedor? Rapaz Responder a verdade Não Talvez o cara tenha princípios Se apaixonar primeiro e... Ah, essa merda toda É Boa sorte nessa Nem todo mundo é como você, Raw Tá Sua vez Quero ver você tocar Vai se fuder Peraí Como assim? Vou beber Esquece isso Pessoal, calma aí Ela tocava ukulele Ah tá Que susto Sério Que caralho, mano Vamos em frente Calma lá, gente Aiden Você joga com o Raw E eu te desafio a pedir para o Raw cantar É horrível Pedir para o Raw cantar ou perguntar o que ele fazia antes de tudo isso? Vou pedir para o Raw cantar Desafio Vamos ver se você irá um Raw Ok Vocês pediram Juntos resistiremos Juntos cairemos Não é tão horrível Não é tão horrível Não é tão horrível O nosso amor é O mais forte De todos O tempo que estivemos juntos As risadas que Compartilhamos Meu Deus Me mata Me mata Ou fura meus tímpanos Antes que eu tenha que ouvir outra nota Nossa cara Isso Foi demais Tá Chega disso Quer perguntar alguma coisa Para a Mestre Assassina aqui? Sempre me pergunto sobre essa lista de alvos Quem está nela? Cala a boca, Raw Não é a sua vez Como é que a lista de alvos começou? O que você fez depois que escapou do Waltz? É, a lista de alvos Como ela começou? Com sacana que precisava pagar pelo que fez Começou com um Depois teve outro E então foi o bando todo deles Mas quem foi o primeiro? Essa é outra pergunta Bebe Não Ele só está te fazendo responder a primeira Quem liga para o que ele perguntou? Ela começou muito antes disso Quando eu escapei do Waltz O Frank me ajudou Ele me mostrou que tem algo mais que posso fazer com toda a minha raiva Na época eu pensava que me juntaria a eles Seria uma vigilante noturna algum dia Quem eu queria enganar? Eles foram exterminados na Viancy Tower O Frank perdeu quase todo mundo Os vigilantes noturnos caíram E o Frank começou a beber Desistiu da vida Dele mesmo Então Não sou uma vigilante noturna Mas pelo menos Tenho minha lista Esse jogo de bebê Não funcionou muito Está todo mundo sóbrio ainda Boa noite Eu fiz a pergunta errada? Essa é a beleza deste jogo, peregrino Mais cedo ou mais tarde Você faz a pergunta errada Até mais Eu acho Pão de habilidade não utilizar Acho que eu fiz a pergunta errada, hein Acho que ia rolar um Ramon e Neves aí Uma gratinadinha Mas não rolou Pulo esmagador é legal, hein, mano Porque eu posso finalizar Eliminação da extremidade Putz, isso aqui é legal também Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui É a habilidade mais alta Em teoria, né 240 de vida É isso mesmo Essa aqui é a habilidade mais Mais Putz, eu não peguei pontos de esquiva, né Caralho, ele vai jogar Que nem louco assim lá longe Bom, vambora Fale com o Juan novamente Vambora Ah, não, esse é o Daniel Era um uísque, não era? Obrigado Obrigado Vamos beber A mim E a mais um ano Nesse buraco Você não é dos piores Sabia? Você finalmente começou A me aceitar? Não Quer dizer que só tem Babacas piores E que eu tô bêbado Cadê a Lua? Ela tava com você A gente jogou E eu fiz a pergunta errada Como a lista de alvos começou Ah, Gádio Gádio Você fez ela pensar Sobre o passado Escuta E não tô te falando isso Porque eu gosto de você Eu nem sei por que Tô te falando isso, porra Mas nunca Nunca pergunte Sobre o passado Da Lua Sacou? Bom Agora vaza É meu aniversário Pois é Que festinha Me churuca Mano Caralho Já fui numa festa ruim Já fui Nessa minha vida Já fui Bastante festa ruim Essa aqui foi Tenebrosa Não volto nunca mais Que isso, velho Puta clima merda Brincadeira ruim Bebida de quinta Porra Ah, é seis horas da tarde Agora que eu vi Que eu tô indo fazer A missão de noite Mas vamos lá Ah, é um navio Pode ir pra Que isso, mano O pau tá comendo aqui Ah, não Peraí Caralho Morri Da hora Caralho, mas eu tô com uma vontade de jogar um Fallout, guys Puta, eu jogo esse jogo, eu penso muito em Fallout, mano Ah, que fita, né Vamos ver se o cara vai abrir o bico agora Que base gigante Eu passo mais tempo rodando na base do que fazendo missão Rapaz Ele é uma delícia, não é, meu bem? Quer participar? Sempre cabe mais um Não, valeu Ah, te deixei sem graça Desculpa Eu costumo ter esse efeito nas pessoas Eu vou te esperar Mas anda rápido Eu vou te falar uma coisa Sua persistência É admirável Eu fico até meio curioso pra ver o que vai fazer quando levar outro fora Você vai se arrepender Um single malt escocês de 16 anos Engarrafado um ano antes do início da pandemia Não, não, não Eu ouvi falar Ele foi vendido em um leilão por mais de meio milhão de dólares Caralho Isso é que é presente Bebê Saúde, gatinho Fazer o que, ué? Você me deixou todo facinho E aí, ainda tem interesse nas lâmpadas? O médico falou por que precisa delas? Por que quer receber elas? É, pra conquistar a torre de TV Não É sério? Ele tá louco Ninguém faz isso há uma década O médico quer proteger a cidade O médico quer proteger a cidade Do ataque iminente do carniceiro Então é melhor a gente já começar a construir um monumento Pra ele, né? Só tem um detalhe O carniceiro não tá planejando ataque nenhum Como você sabe? Eu tenho espiões Inclusive entre os renegados Desde o fim da guerra ocupamos o centro da cidade Enquanto o coronel fica ocupando a represa Basta uma alavanca Pra metade da cidade fica submersa em água tóxica O coronel não é idiota Ele sabe que uma guerra seria o fim de tudo Mas e as lâmpadas vão ver? Por que ele quer elas? O Jack tá escondendo alguma coisa Já faz um tempo Que ele tá pedindo mais lâmpadas do que precisa E algumas dessas lâmpadas Sempre desaparecem Ninguém fica de olho depois da nossa entrega Não deu tempo pra charada Eu preciso das lâmpadas Pra descobrir o que aconteceu com a sua irmã Não é, Eden? Eu falei que tenho espiões Talvez eu consiga descobrir alguma coisa Sobre o Waltz e a sua irmã Mais ainda sobre o cientista do EGS Que você e o Matt estão tentando contatar Com meus recursos Eu diria que consigo achar essa pessoa Mais rápido que o Matt Acho difícil que ele ache ela Na verdade Eu posso te ajudar Eu vou continuar com o Matt Esse maluco é mais brabo que o Matt, hein? Esse maluco é mais brabo que o Matt E aí, chat? Chat, nós estamos pelo caminho dos sobreviventes, né? Sempre A gente não tá indo por pacificadores O Matt parece ser maneiro Vamos te ajudar Você é esperto, Eden Mal chegou na cidade E já conseguiu escolher o lado certo Eu vou entregar as lâmpadas pra você Desse jeito O Matt nem vai suspeitar Mas depois Vai pra catedral Tem um cara escondido lá Meio louco Mas manja muito de tecnologia Pede pra consertar Esse aparelho antigo de espionagem Se ele funcionar A gente vai poder grampear O transmissor que o Jack Quer colocar no topo do pináculo Da torre VNC Pede pra ele fazer isso Se a gente grampear as mensagens do Matt A gente vai descobrir O que ele tá fazendo com as outras lâmpadas O que já vai ser meio caminho andado Caralho, essa mesma coisa Ela pulando no sofá Vai até a catedral de São Paulo Caralho Ainda não tem como não suar estranho, né? Não tem Não tem como não suar estranho Não tem como não suar estranho Vamos sair dessa base aqui Terrível Olha como vai na base Olha como vai Vai, vai, vai Andando na base A Brotherhood of Steel Do Fallout é muito legal, mano É muito legal Nossa, o Fallout é muito legal O universo de Fallout eu gosto demais, mano Gosto demais Tá bem legal o universo Dying Light aqui Tá ligado? Tem menos criaturas que o Fallout Mano, mas tá bem carinha de Fallout, né? No final das contas não tá? Quanto mais a gente avança no jogo Não tá com mais carinha de Fallout? Tem Bom, sete horas da noite vai anoitecer Chate E é o seguinte Estamos às seis horas e meia num domingo Fazendo live E peraí, peraí, peraí Bastante tempo E é isso Já deu tempo também de um episódio de Patflix Então a gente vai parando por aqui esse episódio, tá? Se você quiser ver o próximo Tem o link da playlist no topo da descrição Você precisa se inscrever aqui no canal Deixar o seu like Pra ser notificado do próximo vídeo, tá bom? E voltamos em breve Pra muito mais conteúdo de Dying Light 2 Nessa campanha que está irada E que a gente acabou caindo 100% Pro lado dos sobreviventes Você tá no ITC, né? Então eu preciso finalizar esse vídeo logo É muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo de Patflix até aqui Te espero no próximo episódio Essa semana vai ser pauleira Mas eu prometo que vou dar o meu melhor Pra manter o Patflix todo dia Um beijo é nóis Até o próximo episódio E tchau Tchau